Chama de novo ó, eu vou chamar dois MCs pra cair no bug bug e ACJ que é o quê? Eu vou chamar dois MCs pra cair no bug bug e ACJ que é o quê? Vim diretamente do metrô lançando minha florzinha, então desculpa se a voz falha, tá ligado? Aí eu só vou pedir o meu griso, tá ligado? É só falar roupa, é tipo assim, é tipo assim Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, a guitarra Aí meu mano é fácil o argumento, conforme eu observava de bináculos, cê vê que tá chugando Aí, mas calma que não é à toa, MC de luz é muito meu mano, pra emícia da garoa Aí vê se entende né coroa, independente você é o índiozinho, topo dando pra canoa Mas calma que eu lembro até de mar, e com certeza a última de trágico lembra o senhor do mar Aí, mas calma que eu faço fistali nesse improvisado Conforme que eu faço fistali mudando, conversou até destacado Só que cê não entende, eu faço fistali que espanca Aí, mas calma que eu faço fistali né turana Só que cê não entende, por isso cê não camufla Mas bate a camuflada, habitação tipo uma iguana Só que cê não entende, por isso cê se engana, né bacana Só que eu te ganho um pouzinho marihuana Só que cê não quer entender o ciclo Vai te rimando, te matando mano, nem precisa até de show Aí, mas calma que eu faço, não perco minha conduta Aí, se eu te mato meu mano, é apenas aventura Aí vê se entende, que eu faço como é que é, te mato com fofinho e meme de um pique de colher Estou no momento, moleque Caralho, é gasto Satisfação central, licença pra chegar Na moral, tá geral a vontade aí, mané Na moral, todo mundo se sinta à vontade Assim ó, geral com a mão pro alto, quando virar, quando virar, quando virar Por isso que eu te explico, meu mano encaixei no beat Tu quer falar de índiozinho, mas nunca foi cacique Deixa eu te explicar, parceiro, que nessa batalha Se tu me jogar no mar, eu morro e tal, não vou pra barrala Por isso não entende, parceiro, que é abusadinho Se tu me jogar no mar, eu volto com força de otim Por isso tu não entende, parceiro, que a rima é rara Por isso tu veio batalhar e quebrou tua cara Deixa eu te falar, parceiro, aqui que eu vou gastar Se tu não precisa de show, tiro teu nome no dia do BK É só tu me falar, que vai me ajudar Meu mano, tu sabe que eu sigo na rima do prédio Mas sabe, meu mano, que agora eu faço o impossível Tu tenta imitar, mas não consegue chegar a nível Cê sabe, meu mano, que tu hoje passa invisível E a rima pra caralho, acho que tem que dar trabalho Na rima, vocabulário, já tem outro dicionário Cê sabe que eu não paro, meu mano, o que eu faço hoje Não é descaso, tu sabe que eu trabalho em casa Meu mano, a rima aqui é rara Trabalhei tanto em casa pra hoje vir poder quebrar tua cara Ai, toma É uma deixada Agora ele tá em casa A satisfação agora na central Sempre é uma satisfação Fala de chuva, só que hoje tu não vai além Tempestade é talento também Tem que saber Cê sabe, mano Que agora eu sigo na tempestade E hoje pra que tu perder vai ser a pior da tua vaidade Por isso, te digo, meu mano Batalha é certa Você hoje batalhou E inflou até teu ego Por isso, eu já faço no boomback No trap Cê sabe, é moleque E hoje morre até pro VL Deixa eu te explicar, meu mano Olha só no sapatinho Tá na garoa Volta pra casa Molhadinho Tu sabe, meu mano Que tu vai ficar até resfriado Com 40 graus Hoje tu volta pra casa Até gripado Meu mano Sabe que tu não tem anticorpo Por isso, já te falo Que em tu eu taco fogo Porque, meu mano Sabe que agora Eu vou falar pra você Você precisa até de um complexo B Mas sabe, meu mano Agora na atualização Que não me ganhar aqui Nem no complexo do alemão Tu sabe, parceiro Eu faço a rima Que é agora Você não vai me ganhar Na central No complexo do alemão E nem se na garoa Lá fora Falou que vai quebrar minha cara Panta sorte Aí, sai pro beat Que eu vou pedir energia E quem não levantar Eu ponho bem o cenário O papo tacado Tá ligado Segue, segue, segue Segue aí É que minha dica Vem, vem, vem 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 Vai quebrar minha cara Mentira Mentira, é mentireza Vai, aí Quebrar minha cara Você não se assemelha Quero ver Pegar mal Minha mente Vai ser teu maior Quebra a cabeça Aí, cê não entende Por isso se complica Só que eu faço É talima Esse é seu enigma Só que cê não entende Até o que significa Eu falei Tê de barco Bate até simplifica Só que eu faço Nesse improvisado Minha mente Acompanha o mares Enquanto a mente Tá em modo É ancorado Aí, vê Cê entende O que eu faço Em rumores Cê sabe Te mato É tchau E tchau Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aí Me atrapalha Mas volta Cê sabe Que falou Do pk Mas cê sabe Eu chego E me revolta Sabe Por que eu faço Minha verdade Eu não faço Com hype Nem com fome Eu tô fazendo Pela comunidade Aí Por isso Eu faço Nesse improvisado Te matar Te dar vitória É uma ação Comunitária Aí Só que cê não entende O que eu faço Não vejo Papo sincero Te mato Quando eu chego Aí cê fala Que é de Deus Do Egito Mas calma Que eu simplifico Meu mano Eu falo agora Repito de Egito Só que eu te mato Freestyle Meu mano Você é Netflix Te mato Você é a Deusa do Netflix Só que cê nunca vai Ter nem tom Tá Eu sou o mesmo Sobre o Egito Pode me chamar de Ra Muito barulho Pra batalha Rapaziada Quem achou Que o meu mano Bate Conversando nessa batalha Vamos fazer um barulho Quem achou Que o meu mano É de ser motel Conversando nessa batalha Vamos fazer um barulho Pô mano Ninguém aqui Tá falando nada Pô parceiro Tá de sacanagem Você Mano Mano Ajuda mais cerimônia Com todo respeito Na moral mesmo Vamos ajudar a cultura Tá ligado Eu sei o que vocês Tão fazendo aqui Tá ligado Essa presença Na parte da realmente GTA Mas e aí Não vai como ajudar A cultura também não Mano O bagulho tá doido É o lapiste Entendeu Vamos ajudar a situação Aqui então Quem achou que o meu mano Bate Pra ver se doer essa batalha Vamos fazer um barulho Quem achou que o meu mano É lc Monteiro Pra ver se doer essa batalha Vamos fazer um barulho Eu falo de quebrar a cabeça Mas eu posso Não se enxerra aqui De repente Malhe Minha Cafilada Meu mal Tô dando minhas peças Ai só que cê sabe Que eu faço o freestyle E explico pra você Eu te mato e peço E peço E peço No estilo E chaveu Só que hoje Tu se fudeu Já que tu falou de peça Pra mim ganhar Tu peça a Deus Então cê sabe Parceiro Que eu fudeu E eu já E me enrola No parceiro Cê sabe Que eu bando Em seu moteiro De futebol Que eu falo Que quer me quebrar Mas eu te mato E vou ter que Mata até você Só que eu vou Quebrar osso Por osso Por osso Você vai ter que Pegar e tomar Um caos De trancor E tu fala De osso Por osso Desse tamanhozinho Não petele Quebra o pescoço Mas Tá tranquilo Meu mano Nem é canjica Se botar na água Quente Com certeza É canjica Tamanho Nunca foi nada Aí sabe Por que Eu te explico Meu mano Conforme na levada Só que eu te mato Talvez é um banco Relevante O tamanho É pequeno Por menor De alma Até gigante Tranquilão Só que Teu etário Já que Tamanho Não é nada Valeu Deu seco Na cara Do minotauro Acho difícil Acho que não Porque na rua Tu tem Mata Antes de valentão Não é valentão Minha arte É por pé Sabe Por que Pra você Tá sofrando Até poeira Porque Toda A ginga Africana Te deixo No chão Comendo Né A gente faz Feed É capoeira Só que Eu acho Que tem Babaca E tu Assim Que minha Africana É só Fazer O 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 Muito barulho por nós, mais um, rapaziada. Eu achei que tá maneiro, mano. Ai, é Betis do Clube, vocês estão envolvendo. Caraca, parabéns pra vocês, irmãos. Mas aí, vocês que decidem. Eu quero que todo mundo preste atenção, entendeu, rapaziada? Todo mundo aqui preste atenção aqui, ó. Foco, foco, foco. Vocês aqui, ó. Pega visor agora. Quem achou que o meu mano, L.C. Monteiro, for vencedor dessa batalha? Vamos fazer um barulho? Quem achou que o meu mano bate, for vencedor dessa batalha? Vamos fazer um barulho? Só pra confirmar. Bate! L.C. Monteiro? Pô, vocês têm de sacanagem, velho. Vamos pular a porta. Quem achou que o meu mano bate, for vencedor dessa batalha? É, pensa que ou não bate aí? Não dá pra não, Guli. É o Bart Tohra! É o Bart Tohra! É dois dois aí! É o Bart Tohra! É o Bart Tohra! É o Bart Tohra! Bart Tohra! É o Bart Tohra! É o Bart Tohra! Take down, Marcel! Take down! 23 pro Bart, aí, pelo amor de Deus! Vocês que botarem agora, se botarem na segunda, vão ficar buradão! Com a correnta, com a correnta. Conheçam vocês, é de hoje. Quem acha que foi o MC Monteiro? Vamos botar uma correnta aí? MC parte, campeão.